Olá, sejam bem-vindos a Cerebral Influencer. Hoje, gostaria de explicar para vocês o que acontece em nosso cérebro quando sentimos nojo. O nojo é, sobretudo, uma das nossas emoções humanas mais básicas e nos ajudou a sobreviver ao longo da nossa evolução. A vantagem que o nojo nos deu, enquanto espécie, foi principalmente a possibilidade de evitar doenças. Embora, é claro, existam diferenças culturais significativas em relação ao que dá ou não dá nojo. Para saber como o nojo se processa em nosso cérebro, é necessário levar em consideração duas regiões principais, a ínsula e o nosso sistema límbico, que engloba a amígdala e o hipocampo. A ínsula recebe as informações pelas vias sensoriais e as envia para outras estruturas cerebrais, como o sistema límbico, o corpo estriado e o córtex órbito frontal, sendo esta a última a região que demonstra ser a encarregada por experimentar o nojo propriamente dito, bem como de reconhecer e detectar expressões de nojo em outras pessoas. Pessoas com doença de Huntington, que afeta a ínsula, por exemplo, apresentam alterações particulares nessa emoção. Além disso, a estimulação da ínsula também pode provocar náuseas. O sistema límbico e, especificamente, a amígdala estão relacionados com os processamentos emocionais negativos, com o medo e o nojo. E você, imaginava quanta coisa acontece em nosso cérebro para sentirmos nojo? Então, venha pensar fora da caixinha. Acesse www.cerebralinfluencer.com.br. Muito obrigada e até o próximo vídeo!